Ouça, quem vai estar aqui é a Maria, porque a Maria está doente. Está sempre aí, ouça. Vamos começar com a aula do ciência da continuidade do nosso assunto. A Maria está doente. Tem aí o manual de ciências. Coloquem na página 24. Bom dia. Bom dia, Emanuel. O que mais? Na semana passada, no caso, sexta-feira, a gente falou sobre as plantas e os seres humanos. Hoje, iremos dar continuidade com os cuidados da planta. Coloquem aí na página 24. É como assim... Antes de começar a nossa aula, a Maria vai fazer a chamada. Está certo? Vamos. Bom dia. Bom dia. Ana Clara. Ariane Cássia Arthur Gabriel Arthur Henrique Emily Beatriz Emily Ruana Caio Gustavo Maria Letícia Matheus Gabriel Mãe Nara Messias Bianricelli Ícaro Hector França Presente Victoria Rosa Presente Silvana Ferreira Fabiano Miguel Fabiano João Felipe Emmanuel Presente Mateus Gabriel Gabriel Bom dia Tia Bom dia meu amor Tudo bem Hoje Deixa a Tia falar Aqui Tia Tati Ela está doente Tá certo E quem está hoje No lugar de Tia Tati Vai ser Tia Marília Começando com a nossa aula De ciências Tá certo Tia Então abre O manual de ciências Tia Lá em casa É chile de planta Tem planta no hospital Tem planta na frente Tem planta lá Tem planta atrás Tem planta lá embaixo Vamos começar Vamos dar início A nossa aula Cuidando das Plantas Depois Do lanche A turma de Anitta Continuou o passeio Já tem a Marília Colocar aqui Pelo Jardim Botânico A parada agora Foi em um lugar Onde eles Aprenderiam Alguns cuidados Que é preciso ter Com as plantas Cultivadas Em casa Quem aí tem planta Em casa? Eu Quais os cuidados Que a gente tem que ter Com a planta? Tem água Tem pessoal Mas o que? A gente tem que colocar água Para ela crescer Então agora Vamos aprender Sobre cultivadas Primeiro A quantidade de água Deve ser adequada A necessidade Da planta Pois A falta Ou excesso Dela Pode prejudicar O vegetal Segundo As plantas Devem ser Adubadas A fim de que Sejam Adicionados No solo Em que vivem Os nutrientes Que elas precisam Terceiro Terceiro Toda planta Precisa De espaço Para crescer Antes De plantá-la Em um vaso É necessário Saber Se o tamanho Dele É adequado Para o seu Desenvolvimento E por último Cada planta Prefere Um nível De luz As avencas As samambaias E as rendas Portuguesas Por exemplo Adaptam-se melhor A sombra Então Não é só Em casa Que deve ter Cuidado Com as plantas Marina Comentou Com os amigos Que no caminho Para a escola Viu Uma pessoa Arrancando Flores De um jardim Público Vocês acham Que é correto A gente arrancar As plantas Não Por que Vocês acham Que não É certo Porque ela Não é Moreta E ela trabalha Na Com certeza Então Então Qualquer espaço Que seja Na nossa Casa Parques Praças Ou matas As plantas Devem ser Preservadas Pois Minha Quando está Falando A casa Minha Fia Ela Ela Pegou Um carro Com a Fia Seu De Car Fia 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 E aí Então, ó, em qualquer espaço, seja na nossa casa, em parques, praças ou matas, as plantas devem ser pré-reservadas. Pois além dela embelezar os ambientes, elas servem de alimento e abrigo para muitos seres vivos. Sim, pois elas são essenciais para a purificação do ar que respiramos e ajudam a regular a umidade do ar e evitam o deslizamento dos solos. Esse assunto começou agora na página 24, tá certo? Então agora vamos... Vamos agora para a página 25, tá certo, gente? Gente, vocês online, vocês estão entendendo o assunto que a Marília está falando? Sim. Certo. Vamos agora para a página 25, tá bom? Preservação da flora O urbano escutou com atenção todas as explicações Para o conjunto de plantas da região onde mora, chamado de flora. Então, flora é todo o conjunto de plantas de uma região, tá certo? Flora é o quê? É o conjunto de plantas de uma região A professora Cláudia explicou que a destruição de grandes áreas para a ampliação de pastagens e até mesmo para a construção de casas afeta diretamente as espécies vegetais Que, diferentemente dos animais, não podem procurar uma nova área para viver Se ela não anda Então, a flora, assim como a fauna Então, preste atenção, Alícia Então, a flora é o conjunto de plantas E agora, a fauna é o conjunto de animais Então, a flora, assim como a fauna Infelizmente, possui uma extensa lista de espécies ameaçadas de extinção Ou seja, que correm o risco de desaparecer completamente Do nosso planeta Então, esse risco está A fauna possui uma extensa lista de espécies ameaçadas de extinção Ou seja, que correm o risco de desaparecer completamente do nosso planeta Esse risco está diretamente relacionado à ação humana Que polui e destrói o meio ambiente E também a caça E a exploração intensa de nossos recursos naturais Então, o Pinheiro do Paraná O Jequitibá e a Violeta da Montanha Estão vendo aqui esses exemplos aqui Elas são plantas ameaçadas de extinção Então, vocês estão vendo aí no livro de vocês Três plantas aí A figura de três plantas Elas são tão lindas Mas elas estão ameaçadas de extinção do Brasil Então, ó O que é necessário para a gente preservá-las? Isso mesmo, Letícia É justamente isso, Emila Então, virem aí na página 26 E vamos responder Todos nós podemos fazer a nossa parte Na preservação das plantas O que você acha que pode fazer No lugar em que você vive? Mais o quê? O que é que a gente pode fazer mais? A gente também pode fazer Uma campanha De conscientização nas escolas E na comunidade A gente pode fazer Sim ou não? Sim Sim A gente pode fazer Uma campanha Para deixar As plantas Para fazer Ajudar na preservação das plantas Então A gente pode fazer A realização de campanhas De conscientização Nas escolas E nas comunidades Tá certo? A gente pode fazer Você sabe Já 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 Viu Que esse lado É Aproveita É É Ví報o Igual Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tá certo. Quem aí já terminou? Eu também. Eu também. Sim. Oi, meu amor. Oi? Não, o nome. E a Marília vai falar novamente. Porque tá muito pequeno. E agora? Tá do mesmo jeito, Pia. É só dar uma tela. Então, você vai colocar aí. Realização de campanhas de conscientização nas escolas e nas comunidades. Deixa eu ver se a Marília consegue aumentar, Pia. Peraí, tá? Peraí, tá? Peraí, tá? Peraí. 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 Tá um minutinho, tá gente, que a Marília vai lá. Tá um minutinho, tá gente, que a Marília vai lá. E agora, Matheus? Tá vendo, Tia? Tá vendo? 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Obrigada. Obrigada. Eu queria o quê? Eu queria o quê agora? Leia o que foi? Vamos? Vamos lá. Era uma vez uma história. Na história, um vaso de plantas. No vaso de plantas, um sapo. No sapo, uma coroa. Na coroa, uma flor. Na flor, uma abelha que fazia cócegas. Na flor, da coroa, do sapo, do vaso de plantas, da história de Era Uma Vez. É um autor conhecido. Então, o texto que a gente acabou de ler é chamado de poema acumulativo. Pois vários elementos vão se somando na história. Letrinha A. É desconhecido. Então, na letrinha A. Depois de um país, a gente não sabe qual é. Quais são os elementos que vão se acumulando na história? A história. Isso era por uma coroa, a planta e a abelha. E o vaso. Escrevam aí. O vaso de planta, o sapo, a coroa, a flor e a abelha. A página 27. A página 27. Vou sair do quadro. Vou sair do quadro. Vou sair do quadro. Eu já estou no final. Eu já estou no final. Eu já estou no final. Eu já fiz até o segundo quesito. Eu já estou no final. 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 Tchau. 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 Tchau.